Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a safra de grãos 2013-2014 deve ser recorde, com mais de 193 milhões de toneladas. Divulgada a distribuição dos novos profissionais que vão fazer parte do terceiro ciclo do programa Mais Médicos. O maior número vai para as regiões norte e nordeste do país. E ainda, criado o grupo de trabalho que vai definir política de estado de proteção aos jornalistas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!